Música Olha aqui as coelhinhas É uma cara de fris Olha Olha o fatonave A carreirinha Olha lá Olha a caixinha de vidro 10 a 2 Música Olha a caixinha de vidro Muito obrigado Muito obrigado Música 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 Olha o que é isto aqui É o livros Usa umas siluetas Arte Vamos ver Aqui pintou um fute Aqui pintou um fute Pintou um fute Pintou um fute Pintou um fute Vemos a estudar Estava a ouvir vizinhos Sim é que é Sim é que é Vacances de lá Campante É as férias Não sei quem Pronto O livro tem gravuras O livro O livro O Drinks Os cafés Café com Leite 4,5 O Drinks O Limonada 5 eurôs com a tampa de um barril, do bidonte, metálico, fizeram arte, os bichos do bacalhó são feitos de barris, que revolução é arte mais, olha os peixes, que é só arte, para quem entende dor disso, a gente não é, não é por sempre, isto é que é muita carne, levaram um coisinho de achar a tua mãe, um canito, faramos a guarda cá, custa 28 euros, 28 euros, 28 euros no carro, é a marca do carbo, é assim é, é 1500 euros, é o mínimo, é o mínimo, sim, 1500 euros que passa, 25 euros, mar é nosso, 35 euros, Paris, 45 euros, Isto também não tem graça nenhuma, olha aqui as coelhinhas, é uma cara de frio, mais arte, olha, a fazer, os postais, isto é postais, é, um, dois euros, não é cara, olha aqui várias coelhinhas, olha, está muito bonita, uma bailarina, quase do género, olha a coisa, não é nada brasileira, ela não é brasileira, não, aquela que faz coca fruta na cabeça, não é? Eu fiz um filme dessa mulher, essa é a Frida, a Frida, a Frida, a Frida, não é? Não sei, talvez, vou te olhar os pompinhos também aqui, o velho da Dra. Chávez. Está, tem um filme muito bonito. É, tem cinco euros estes, estas coisas, já vou meter os pratos em cima talvez. Livres. Mas ainda pode entrar com males, hein? Então, fiz a coçar a cabeça, quer dizer, como um preço, não? Não estava caro. Não estava caro? Uma negra que eu quero. Ah, negra que eu quero. É ver bonequinhos? Olha, a mini, 35 euros, é, a mini, 35 euros, papo. Olha, 79, é, olha o Mickey, 85. Olha a feia com os dálmatas. Quanto é que é? 79. E aí em cima? 150. Sim, está bem. Móvel lindo, isso aqui. Olha, vamos embora aqui. Está de caro? Vai com 70 e 70. Foda. Olha os trunfos. Olha isto é as coisinhas. Olha as caixinhas de música. 10 a 2. Olha os trunfos aqui. Capitulador que gostariam de-se. Este não é sequer tempo, parece ainda bem. Hum, 46. É porque não estão lá. 129, 149. Olha, isto é mal. É mal. 21 euros. Estão ali. Olha a casinha. Olha a casinha. Olha a casinha das bonecas. Tens o coisinho de dados e tudo. Olha o verso do bebê. As cadeirinhas do bebê. Ah, isto é muito lindo. Olha o preço também. 129. Betibu. Betibu. Está em gira. 19 euros. Cada uma. Cada uma. Cada uma. Olha. 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 129. 25. 29. Olha a Minnie e o Mickey. Olha a família toda. É bom. 115. É lá até o Correta custa bastante. 25. Sim. Do Minecraft e da mão. Olha aí os necos. Este aqui é a polieta a 15 e 20 euros. Onde diz o tempo? De dois do tempo. Uma 15, duas, 20. Não diz nada depois. Não. Diz a temperatura? Mas devia ter a Paris, não era. Tem vários desenhos. Tem uma foto do Louvre. Olha aqui a... Mona Lisa. Espera isso aí. Calma, posso ver? Bora. Tem vários livros para desenhar. Tem vários livros para desenhar. Tem vários livros para desenhar. casinhas pequenas. Casinhas pequenas. 12 euros. Ah... Isto não é o preço da casa. Quanto? Não é penso. Estás maluca? Tem rato? No, tá rato? Não, tá rato? Aliás, tá rato. É pouco de cheira que você quiser. Está ruim. Isso sei o resto ali. Acho que é tipo de cabra. Tempis por que tu jurisdiction. No, așta rikas. Estás vendo? Na gente quer também. Não pode ser mais de seis anos. Não pode ser mais de seis anos. Olha aquela água, aquela máscara, é da linda. Não gostas de ir lá, gostas de ir lá. É como a Paris, não gostei, não gostei. Não gostas de ir lá, não gostas de ir lá. Não gostas de ir lá, não gostas de ir lá. Não gostas de ir lá, não gostas de ir lá. É por isso que está tudo magro. Não gostas de ir lá, não gostas de ir lá. Não gostas de ir lá, não gostas de ir lá. Não gostas de ir lá. Não gostas de ir lá, não gostas de ir lá. Não gostas de ir lá, não gostas de ir lá. Não gostas de ir lá, não gostas de ir lá. Não gostas de ir lá, não gostas de ir lá. Não gostas de ir para-me do Namás. Vá ver o quê é é esta passagem? Vou voltar para o Pisa. Ah, pelo menos o meu cheirinho a comida. o que é que mais? parece um comboio sim está sendo a victoria Obrigado. 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 Mais cheiros. Ele me amadestou porque disse que ele era bonito. É. Olha que tão lindo. Parece que é verdade, né? Parece que é verdade. Está um bocadinho todo. Não era brasileiro, não era? O pai. Ah, o pai era brasileiro? É. O pai é que é brasileiro. Ah, deve ter nascido cá, né? Mas estávamos a dizer que entendia bem para a gente entender. E falava bem. E falava bem brasileiro? Os pais sempre tentam ensinar os títulos em inglês. Depois? Já. Sim. E agora para onde? Para o fundo. Vamos ver para o fundo. Para aquele lado. Sim. Quase outro vinho, não sei que quase dois é vinho. Tens de procurar um sítio para tu comeres, não é? Sim. Ah, para tu comer a cena. Qualquer coisa. Uma baguete. Qualquer baguete. Se desfaz a Lucille. A Lucille. Esta parte daqui já está mais abandonada. Vou para ele para um lado e para outro. Quer cópias? Está mais abandonada esta parte. Está mais abandonada esta parte. Por isso, não. Mas ainda tivemos certo. Ganho um belo dinheirinho e não fui trabalhar. É. É. Ora, já chegámos aqui. Esta avenida. Disneylândia. Paris. Paris. Torre Eiffel. Já temos a cama já. É. Foi só puxar para a frente. A Lucille já está feliz. Já está ali a cerveja dela daqui. Da Cro... Cronin. A Lucille já está ali de fazer feição. Tu o que é que achas aqui disto? É queijo. É queijo. A Lucille, o que é que achas aqui da comida? A pena não ter grilhados. Não ter grilhados? Mas é bom. E a supinha, como é que estava a tua supinha? É bom. Que era igual a esta aqui no Brasil, não? É de 40. 41, 42. Uma hora e trinta. Estás a ver? Mas tu o que é que aconteceu, Cecilia? Pagá a 2 horas, pira uma casa. Venho para ter papel. Higiénica. Amarelo. Coda laranja. Coda rosa. Preta. Azul. A triste anda toda chato. Anda toda chato. Então... Vê lá, podiste ter trazido um masque. Quem quiser deixar de fumar, venha para aqui morar. Olhe, é de fumar e de comer. Ai, tão fofo aqui. Tão fofinho, olha. Como é que tiveste com o Papa Francisco? É, Papa Francisco é marivão. E a sua amiga é que é? É que se nós conhece lá ali. Conhece lá ali? Mas até é calor. Olha aí, tantos cadeados aí, se fica calado. Mas tu gostas dessas alturas? Olha lá para baixo. Eu estou andando para baixo. Mas este lado aqui é melhor. Tem um buraco grande. Olha as pretas lá no fundo. Até o Silvio, quem é que achas do passeio? Estamos aqui muito a ver. Está frio muito a ver? 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 Já está a chover. Olha para a línguas e vai para a máquina. Epa! Pois fica mal. Vá. Faz adeus. Tchau. Paris. Vamos. Paulo. Lúcio. Bienvenuto à Veneza. Encontramos-nos no Sara. Estampo para Marrocos. Da Serra de Navado, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlengas. Estampo para Marrocos. À Corrocos. Se rouge golpes a favor. Yáui. ��는 chore, déjà. Dia deambucoaaaal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL